Pessoal, mais uma notícia ruim, uma denúncia sobre o caso da Coppel. O Banco BTG Pactual foi contratado por 10 milhões de reais sem licitação, sem passar pelo Conselho das Empresas Estatais, ou seja, sem autorização legal, para fazer a venda das ações da Coppel na Bolsa de Valores. Eu recebo denúncias, documentos, que dizem, ou melhor, traduzem, que esse mesmo banco que está contratado para vender as ações, tem dinheiro para receber. Ele é sócio do fundo de investimento em infraestrutura e energias, que adquiriu a ser aquela empresa que tem 3,2 bilhões de reais, em uma suposta dívida, para receber da Coppel. Ou seja, quem está vendendo as ações, está avaliando as ações, tem interesse, tem dinheiro para receber da própria Coppel. Há um conflito de interesse gigante nisso. Há informação privilegiada. E, mais uma vez, outra irregularidade na venda da Coppel. A gente precisa parar esse processo já. Nós, da Frente Parlamentar das Empresas Estatais e Públicas, fizemos uma denúncia ao BNDES, fizemos agora uma denúncia à CVM, Comissão de Valores Mobiliários, e vamos pedir a nulidade desse processo. É inadmissível essa falta de transparência e o tanto de atividades suspeitas e irregulares que estão acontecendo. A Coppel é nossa. E, enquanto tem bambu, tem flecha.